Oi, tudo bem com você nessa sexta-feira? Muito prazer, eu sou a Tata e esse é o nosso Quem Ama Não Esquece. Esse momento em que eu e o Murilo temos a honra de contar a sua história. E se você também tem uma história pra dividir com a gente, me chama no WhatsApp 11 9991 9197. A gente quer saber a sua história, a gente quer conhecer a sua história. E claro, aprender muito com tudo que você viveu. Lembrando que quem manda a história aqui, pro nosso Quem Ama Não Esquece, já concorre a um kit maravilhoso. Logo, logo tem sorteio, tem Air Fryer da Mondial e tem também uma churrasqueira elétrica de presente pra você. Mandou a história, a gente já coloca você pra concorrer. A história de hoje... Como é que a gente vai falar que destino não existe depois de ouvir a história da Magali? Não sei. Ouça, que depois eu quero conversar com você sobre isso. Magali, bem-vinda ao Quem Ama Não Esquece de hoje. Na Band FM, quem ama não esquece. Vocês acreditam em destino? Acreditam que realmente tudo está escrito e vai acontecer de uma forma determinada? Eu confesso que até pouco tempo atrás, eu não acreditava nisso. Mas as coisas aconteceram na minha vida de uma forma tão inexplicável que hoje eu não tenho mais dúvidas. Só pode ter sido Deus. Alguns anos eu trabalhava em um escritório de contabilidade e às vezes eu esbarrava com o Messias, um rapaz de outro departamento que eu achava engraçado, simpático e muito bonitinho. Ele era uma dessas pessoas bem diferentes e interessantes. O Messias tocava vários instrumentos, cantava e até escrevia algumas músicas. Eu admirava tudo aquilo. E aos poucos, da nossa amizade, foi nascendo o amor. A gente começou a namorar e eu me sentia a mulher mais feliz do mundo ao lado dele. Depois de alguns anos, a gente noivou e marcamos o casamento. Eu estava nas nuvens. Eu não via a hora de construir a minha história do lado do amor da minha vida. Ai, que ansiedade. Eu não via a hora de dizer o sim pra ele. Pra ele que era o homem da minha vida. Acontece que além de ser apaixonado por mim, o Messias também era apaixonado por motos. Muito, muito apaixonado mesmo. Ele tinha uma paixão tão grande que ele até se tornou professor de autoescola de moto. Eu ficava preocupada. Mas eu sempre apoiei muito meu noivo. Até que um dia, o Messias saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Durante uma aula, ele, infelizmente, sofreu um acidente e morreu. O amor da minha vida, o homem com quem eu estava prestes a me casar, se foi pra sempre. Foi horrível. Eu nem sei descrever aqui. Eu fiquei arrasada porque é uma dor. Meu Deus, que dor. O pior ainda foi encontrar, logo em seguida, na casa do Messias, uma música que ele tinha feito pra mim. Uma música que ele estava se dedicando pra fazer e que ele, ele foi embora sem poder cantar pra mim. Mas apesar de toda a dor que eu tinha, toda a dor que eu sentia, eu precisava seguir a minha vida. Eu sabia que precisava e sabia que era isso que o meu amor gostaria que eu fizesse. A primeira coisa que eu fiz foi arrumar um outro emprego. Mas a verdade é que nada preenchia o vazio que tinha ficado no meu coração e eu me perguntava todos os dias se uma hora eu ia ser feliz de novo. Eu nunca fui um homem muito romântico, mas um dia eu fui viajar com alguns amigos e familiares e conheci a amiga de uma sobrinha, a Nicole. E eu não vou negar que ela mexeu demais comigo. Além de muito bonita, a gente se deu muito bem. E naquela viagem mesmo, eu acabei pedindo em namoro. Sei, foi rápido demais, mas eu sentia que não podia e nem devia perder tempo. O nosso namoro sempre foi muito tranquilo. Nós passamos cinco anos incríveis e eu tinha certeza que ela era o amor da minha vida. Por ter essa certeza, eu acabei tomando uma decisão importante. Eu ia pedir a Nicole em casamento. E aí, eu estava decidido. Comprei as alianças, a levei num jogo de futebol porque a gente gostava bastante e no estádio eu fiz o pedido. Foi lindo, lindo. E pelos olhos dela, eu soube que ela estava muito feliz. Só que a Nicole queria uma festa de noivado em casa, com toda a família. E por isso, nós não falamos pra ninguém que nós já estávamos noivos. Ia ser uma surpresa. Tudo estava agendado. Tudo organizado. Mas aí... O destino. O destino tinha... Tinha outros planos pra gente. E tudo, tudo ia mudar completamente na nossa vida. Naquele mesmo mês, quando eu estava trabalhando, eu recebi uma notícia. A Nicole tinha sofrido um acidente. O irmão dela me ligou desesperado, dizendo que ela tinha sofrido um acidente de trânsito. E... Estava muito mal. Muito mal. Pelas palavras dele, ela estava morrendo. Eu corri que nem um louco. Um louco. Mas quando eu cheguei lá, ela já tinha sido entubada. E em questão de poucas horas, pouquíssimas horas, a minha noiva acabou nos deixando. Olha, foi uma dor que eu nunca tinha sentido na minha vida. Uma dor que eu nem sabia que era possível desistir. De repente, todos aqueles nossos sonhos, os nossos planos, foram todos destruídos. Um dia, a gente estava fazendo planos para o nosso casamento. E no outro, eu tinha perdido a minha noiva. Minha melhor amiga. A mulher da minha vida. A pessoa mais importante do universo para mim. Naquele dia, eu tive a certeza que eu nunca mais seria capaz de amar de novo. Depois que eu perdi o meu noivo, Moisés, naquele acidente horrível de morto, eu não tive mais vontade de me relacionar com ninguém. Eu não sentia que seria possível viver um outro romance. E na minha cabeça, eu já tinha tido a minha chance de ser feliz nessa vida. Eu acreditava que cada pessoa só pode ter um amor, uma alma gêmea. E eu já tinha tido e perdido a minha. O tempo passou, a dor se tornou saudade e eu segui com a minha vida. Eu era bancária e no meu trabalho, nós tínhamos um cliente muito importante, o Edgar. O meu chefe me deixou como supervisora da conta dele e todo mês eu tinha que ligar para acertar algum depósito com ele. Até que um dia, eu soube por acaso que a noiva desse meu cliente, a noiva do Edgar, tinha falecido em um acidente de moto. Assim como o meu noivo. E o mais curioso de tudo, na mesma avenida. Tanto o meu noivo quanto a noiva dele morreram na mesma avenida em acidentes de trânsito. Ao saber disso, eu conversei com ele, contei sobre aquela triste coincidência. E eu falei que sabia pelo que ele estava passando. E que apesar de ser uma dor muito grande, aos poucos ela daria lugar para uma saudade. Depois disso, a nossa relação, que até então era muito profissional e totalmente superficial, foi se tornando uma amizade. Sete anos se passaram, desde a morte da noiva do Edgar. E nós continuamos sendo amigos, tendo relações profissionais. Até que um dia, depois de uma ligação normal que eu tinha feito para ele, só para falar de trabalho. Eu me confundi e mandei para ele uma mensagem que eu deveria mandar para minha mãe. Não era nada demais, era uma mensagem com um emoji de beijo, com coração. Mas eu, claro, fiquei morrendo de vergonha. Morrendo. Logo em seguida, já mandei um monte de mensagens pedindo desculpas. Explicando que foi um erro. Mas o Edgar deu risada e simplesmente mandou três corações de volta. Eu ficava cada vez mais envergonhada, sem saber o que ele poderia estar pensando de mim. Anos se passaram da morte da Nicole e eu finalmente estava começando a me sentir melhor. Mais tranquilo, mais feliz. Foi nessa época também que eu comecei a enxergar a Magali. Uma moça que trabalhava no banco. Ela era muito simpática, muito bonita. E por uma trágica coincidência, também tinha perdido o noivo da mesma forma e na mesma rua em que eu tinha perdido a Nicole. Já tinham se passado sete anos e eu já conseguia me ver seguindo em frente, com aquele sentimento pela Magali dentro de mim. Teve até um dia que eu levei a minha mãe, a minha irmã, ao banco em que ela trabalhava e mostrei a Magali dizendo que um dia eu ia me casar com ela. Claro que ali era tudo uma brincadeira. Porque eu nem sabia se ela sentia alguma coisa por mim. Até o dia em que ela me mandou uma mensagem com um coraçãozinho. Diz que foi sem querer. Mas eu confesso que eu adorei. Era a oportunidade que eu precisava para puxar assunto e chamá-la para sair. Quando eu a convidei, ela perguntou se era para tratar de negócios. E eu, tímido, disse que sim. Mas era só uma questão de tempo. O encontro foi muito bom. O papo rolou solto. O tempo voou. E eu nem vi a hora passar. Depois desse dia, eu vi que ela era a pessoa certa. A pessoa certa para mim. De verdade. Eu não conseguia acreditar que eu estava começando a ter sentimentos pelo Edgar. Ele era meu cliente. O que é que eu estava fazendo? Mas também era a primeira vez que eu senti a vontade de viver uma nova história de amor em anos e mais anos depois do Messias. Então eu me permiti. Eu deixei a vida me levar. Deixei que ela decidisse. E não me escondi daquilo que estava acontecendo. Depois daquele jantar, o Edgar me convidou para uma festa de família na casa dele. Eu confesso que eu estranhei. Mas eu topei. Só que quando eu cheguei lá, não tinha ninguém. Só eu. Eu estava tão ansioso para você chegar. Meu Deus do céu. Olha como você está linda. É, obrigada. Mas cadê todo mundo? É que eu menti, Magali. Mentiu? Menti, desculpa. Eu só queria passar um tempo sozinho com você. Eu já sabia que eu gostava de você, mas agora eu tenho mais certeza ainda. Olha. Olha aqui para mim. Você quer namorar comigo? E naquele dia, nós dois finalmente nos sentimos prontos para dizer sim. Sim para o amor. Sim para uma nova chance de ser feliz de novo. Eu não achava que um dia ia conseguir superar tudo aquilo que eu tinha passado. Mas no final das contas, Deus realmente escreve certo por minhas tortas. Depois desse dia, eu nunca mais saí da casa do Edgar. E nós já estamos juntos há cinco anos. A dor nos uniu. E o amor que aprendemos a cultivar um pelo outro, nos mantém juntos até hoje. Como o Edgar mesmo diz, é como se algo maior estivesse nos guiando para estarmos juntos. Nós somos um verdadeiro encontro de almas. Nós somos um verdadeiro encontro de almas. Amém.